Música Estamos de volta com o programa na mira, o programa que é Porrado de audiência, e olha só minha gente, tem muita gente mandando recado no Instagram E também no Facebook, eu quero mandar um abraço aí pro Luiz Ricardo O Tico que é pescador lá da Praça 14 Tem também a Angélica Paris, que tá dizendo assim Luiz, minha família em peso assistindo o programa, manda um salve e um beijo pra gente Estamos ligados no centro da cidade, um grande beijo pra toda a família aí da Angélica Aparício E olha só meu povo, deixa eu dizer outra coisa pra você, tem gente também aqui mandando Minha gente, a Dina tá mandando aqui um grande abraço O Quiones Calvalcante também mandando aquele abraço pra gente Meu povo, é só mandar que a gente responde vocês aqui A gente manda aquele abraço carinho especial pro nosso telespectador Confiança, claro né, de sempre, depositado em cada um de nós Vem pra casa, deixa eu dizer uma coisa pra você Um jovem de 20 anos foi assassinado na madrugada desta última segunda-feira No conjunto Viver Melhor 2, que fica lá na zona norte de Manaus Coloca essa matéria no ar Exatamente, esse crime foi no conjunto residencial Viver Melhor na zona norte aqui da capital Segundo testemunhas, três homens chegaram até o residencial armados com fuzil e pistola E dispararam nove vezes contra a vítima, o jovem Wendel Santana da Silva, de apenas 20 anos de idade A polícia afirma que os suspeitos foram identificados como sendo membros de uma facção criminosa Que atua aqui no estado do Amazonas A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso Eu volto com você no estúdio Minha gente é muito jovem sendo assassinado, é muito jovem sendo perdido pelo tráfico Sendo seduzido por esse dinheiro que não presta, que não vai levar a lugar algum, meu amigo Só há dois cantos, né Que é terra, há cinco palmos debaixo da terra, né E é a cadeia É só isso que acontece Agora, 20 anos de idade Tendo a vida ceifada precocemente Já tá numa outra realidade Mas escolheu esse caminho É por isso que eu não canso de alertar você pai e você mãe Tá bom? Vem pra cá que eu vou no Barbosa dizer o seguinte Meu povo As agressões contra mulheres não param aqui em Manaus Dessa vez, um senhor cavalinho Isso Camarada, agrediu a ex-companheira Sabe por quê? Porque ela acabou engravidando o novo companheiro O camarada já tinha medida protetiva contra ele Aí disse o seguinte Ah, tu engravidou de outro, é Meteu a porrada na mulher Que situação Coloca a matéria aí pra mim Olha só, foram os vizinhos da vítima, né Dessa mulher de 26 anos Que ouviram os gritos de socorro E acabaram acionando a polícia Uma equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária Esteve no local E prendeu o homem em flagrante Inclusive, os policiais informaram Que ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes Ele foi levado para a delegacia especializada em crimes contra a mulher E lá foi constatado Que ele já havia sido preso por violência doméstica E também que tinha em nome dele uma medida protetiva, né Ou seja, era para ele manter uma distância Uma certa distância da ex-companheira A ex-companheira disse que já estava separada dele há algum tempo Inclusive, já tem um novo namorado Está grávida de seis meses desse novo namorado E por isso, né, por ciúmes Por não aceitar o término do relacionamento O ex-companheiro foi até a residência dela E acabou a espancando, né Ainda bem que os policiais conseguiram chegar a tempo E o pior não aconteceu Mas ele ficou preso, né Por descumprir a medida protetiva E também pela violência doméstica Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso E olha só, em Presidente Figueiredo A polícia prendeu dois homens Numa motocicleta Que estavam comercializando drogas É, minha gente, está fácil não Nem no interior Coloca na tela É isso mesmo Em um patrulhamento de rotina A polícia militar avistou duas pessoas Que estavam conduzindo uma motocicleta Ao perceberem que a viatura estava se aproximando Eles jogaram uma sacola na envia pública E quando foram abordados Os dois levaram os policiais Até onde eles haviam jogado a sacola E dentro haviam 30 trouxinhas de pasta base de cocaína A polícia prendeu Marcos Aurélio de Castro E Igor dos Santos de Oliveira Ambos já são conhecidos pela polícia Inclusive, na semana passada Marcos Aurélio já havia sido preso também pelo mesmo crime Eles foram conduzidos até o 37º DIP Em Presidente Figueiredo E vão responder pelo tráfico de drogas Eu volto com você aí no estúdio Que situação, minha gente O camarada deve ficar muito mordido O policial deve ficar muito mordido Semana passada o camarada foi preso Foi solto e foi preso de novo Que situação Agora nós vamos rapidamente Lá com a Bárbara Mitoso Que está no Monte Oreb Não está não? Só as informações Ah, minha gente Foi encontrado um corpo lá no Monte Oreb E a Bárbara Mitoso está acompanhando Essa situação E traz as primeiras informações pra gente Aqui na tela do Namira Coloca a Bárbara aí Olá, Luiz Olha, isso mesmo Foi, na verdade Esse jovem de 20 anos Ele foi morto Menos de uma hora depois Que um outro jovem Foi assassinado No Viver Melhor Inclusive a Mariana Trouxe aí as informações No início do bloco Falando sobre esse jovem lá Do Viver Melhor, né Esse outro jovem De também 20 anos Foi morto Logo depois Menos de uma hora depois Com as características Muito parecidas Foram homens encapuzados Fortemente armados Inclusive com fuzis Pra executar esse jovem Que estava dentro da residência dele Com uma mulher E uma criança Com um filho Então ele foi retirado De dentro da casa E os criminosos Acabaram atirando nele Matando Deixando ele ali mesmo Na rua da invasão Viu, Luiz A polícia investiga o caso E trabalha na hipótese De serem os mesmos criminosos Que mataram o jovem lá Do Viver Melhor Que tenham também Executado esse outro jovem Na invasão do Monte Oreb Que infelizmente A gente tem Acompanhado aí Inúmeras execuções Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Mitoso Olha minha gente Pelo amor de Deus Bárbara Mitoso Muito obrigado Pelas informações Em tempo real Exclusivo Pra trazer Sabe por quê? Pra trazer informação Verdadeira Em tempo real E mostrar pra você Tudo aquilo que acontece Em Manaus No Amazonas Como um todo Em um intervalo Menos de dois dias Dois corpos encontrados Duas vítimas de execuções Lá no Monte Oreb Tá complicado, hein? A situação tá muito complicada No Monte Oreb E eu quero chamar a sua atenção Pra você Que sabe que cada vez mais Está piorando Essa situação de assalto E crimes no seu bairro Ah Luiz, mas eu pago meu imposto Isso é tudo culpa da polícia Tem que passar aqui Não custa nada Você se prevenir Não custa nada Você dar uma atenção maior Pra você não ser vítima Como esses camaradas É claro Que esses camaradas aqui Muitos deles São envolvidos com o tráfico de drogas Mas a bandidagem Tá matando até gente inocente Então tome cuidado Você que gosta de andar Muito tarde Nas ruas de Manaus Tome cuidado Tá certo? Vem pra casa Deixa eu te contar Uma outra situação A gente fala Em notícia aqui Diariamente crimes envolvendo Pessoas ligadas ao tráfico de drogas E o consumo também De drogas como a bebida Vícios que destroem a vida De muitas pessoas Mas você sabia Que existe uma saída A quem se dispõe Lutar contra a dependência química? Pois é Vamos conhecer Uma destas alternativas Na luta contra as drogas Coloca na tela Louvor Oração E leitura da Bíblia Essa foi a forma encontrada Por ex-dependentes Para esquecer o pesadelo Que a droga causou Muitos chamados de bêbados Drogados e viciados Hoje são exemplos de superação Como o pastor Moisés de Jesus Que venceu as drogas Se converteu E resolveu ajudar outras pessoas Por meio do projeto Alimentando vidas Cinco pães e dois peixinhos Da igreja pentecostal Missionária Jesus Cristo Está voltando O primeiro passo Eles tem que tomar a decisão De mudar O primeiro passo Eles tem que aceitar Jesus Aí passa pela matriagem Ali no escritório Na igreja Aí se abriga aqui Na casa de apoio Toma banho Veste uma roupa E aí encaminhado Para o centro de recuperação Que é na BR-319 Entendeu? Passa lá um período Lá no centro de recuperação Depois vem para cá Para a casa de apoio E aqui continua o tratamento De seis meses A um ano A intenção É enraizar eles aqui No evangelho Na igreja No projeto Como obreiro Como missionário Para eles não voltar mais Para o tráfico Para o vício Para a rua E por aqui Não é só o pastor Que é exemplo O coordenador do abrigo Também venceu essa batalha Sobe essa escada Já chorando E lá Precisando de ajuda É isso Então a gente Primeiro passo A gente chega com fome A gente dá um prato de comida Um copo com água A gente dá aquele apoio Para eles Que eles estão precisando De uma ajuda A venda de chocolates Feita por cada um deles É o que sustenta o projeto Projeto alimentando vida Cinco pães e dois peixinhos A ideia antiga De que o uso das drogas E álcool É uma falha de caráter Dificultava o tratamento Mas isso mudou A dependência química É considerada uma doença Pela Organização Mundial de Saúde Um transtorno mental E uma doença social Porque em muitos casos Ela tira o sujeito Da sua convivência Com a sociedade Com a família Com as suas funções cotidianas Diante desse quadro Se você puder Ajude e não julgue Que iniciativa bacana, né? Ah, se nós tivéssemos projetos Como esses Que pudessem ajudar Essas pessoas A voltarem Para o meio da sociedade E não somente esquecerem O pesadelo que aconteceu Ou que se passou Pelas suas vidas Mas ter a oportunidade De ter a confiança De cada uma das pessoas Também que estão No meio da sociedade É dessa maneira Que a gente vai mudando as coisas É dessa maneira Que a gente vai É trazendo um novo momento Para as vidas E para as pessoas Tá certo? Então olha só Deixa eu dizer uma coisa Para você Traz uma música Clima bacana, Ricardinho Uma música de clima bacana Que nós vamos falar novamente Sobre a hashtag Manaus do meu futuro Sabe como é que é Que você faz Para participar? Mandando um vídeo No 993276649 Que é o nosso WhatsApp Aí você diz o seu nome Diz o seu bairro E a Manaus Que você quer Para o seu futuro Coloca na tela A Manaus do meu futuro É uma cidade Com mais infraestrutura E olha só meu povo Vamos chegando ao fim De mais um programa Na Mira Este que está abrindo Esta semana Tá certo? Quero agradecer A sua audiência Você que me assistiu Pelo canal 10.1 E também pelo Facebook É muito importante Sua participação Amanhã eu te encontro Aqui de novo Se assim Deus permitir Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Que você pode ser o próximo A entrar na Mira O que você pode ser o próximo